Bom dia, Metrópolis. Bom dia, Metrópolis. Sou sua apresentadora, Lois Lane. Sou seu apresentador, Clark Kent. Estamos aqui para ajudar a tornar o dia de vocês. Um pouco mais interessante, não é, Clark? Claro, mais interessante. Podemos recomeçar? Tudo bem, só me avisem quando estiverem prontos. Ótimo. Olha, eu agradeço por me ajudar no meu teste. Mas ainda não perdoei você por não me contar que o Oliver estava mal. Você está aqui. Então, por favor, não me faça querer que não esteja. Tudo bem, só não precisa ficar exaltada como geralmente fica. Ora, me desculpe, senhor, devagar e sempre, e sei o que é melhor para todo mundo. Acontece que isto é importante para mim, já que os jornais são uma espécie em extinção, a televisão é o meu único plano de apoio válido. Você não acha que poderia ser menos dramática com tudo isso? Você poderia ficar mais entusiasmado com isso tudo? Mas não você, não o tranquilo Clark Kent. Você importa em eu pegar esse emprego? É claro que sim, eu até comprei uma gravata nova. Oh, que bom, eu comprei um modelito novo. É, você está ótima. Não faz isso. Isso o quê? Não ouse me tranquilizar agora. Luiz, eu só estou fazendo isso por você. De que outra forma ia conseguir um segundo encontro? Bom, devia ter pensado nisso antes de me dar o bolo na primeira vez. Iluminação, por favor. Obrigada, gente, já está ótimo. Ah, eu... Me desculpe, não estávamos... É sério, mais uma vez seria ótimo. É só por hoje. Mas o que você acha de vir na segunda-feira de manhã e tentar de novo? O emprego é seu, parabéns. Legal. Ah, estou vendo que você me perdoou. Vamos dizer que eu não vou me esquecer de você quando eu ficar famosa. Na verdade, queremos os dois. Não entendi. Ah, não, ele só veio aqui para me ajudar. Eu sou o tipo do cara que fica nos bastidores. Ah, que bom. Isso é real, é o que as pessoas querem hoje em dia. Além do mais, vocês têm uma ótima química, como Hepburn e Tracy, Regis e Kelly. É o pacote completo, gente. Ou os dois ficam, ou os dois saem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.